Olá, bom, então hoje é domingo de manhã, estou aqui de pijama para responder essa tag, que é a tag Encontra o Livro, ela começou aí em alguns sites estrangeiros e tal, eu não sei exatamente onde foi que ela começou, se eu encontrar vou deixar o link lá embaixo, mas eu sei que quem começou nos blogs literários por aqui foi a Mari do Psycho Books, um bem Mari, ninguém me tagueou para variar, porque ninguém nunca me tagueia, mas enfim, eu vou fazer de bicão também, então eu tenho que encontrar na minha estante, como vocês sabem que eu não tenho só estante, eu tenho pilhas de livros espalhados pelo quarto, é por isso que a gente está aqui nesse lugarzinho diferente, eu vou tentar não cortar esse vídeo, o que eu vou fazer assim, naqueles momentos em que eu não disser nada, eu vou correr para frente, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, eu tenho que encontrar 19 livros na minha coleção, então acho que vai levar um tempo aí, tá? Tenho paciência! Bom, a primeira coisa que eu preciso encontrar é então um livro com a letra Z no título ou o nome do autor. Ha! Isso aqui foi fácil, eu peguei então o meu Zombie vs Unicorn, tá? Ah, não está escrito na capa, está escrito aqui, ó, na lombada, certo? Pronto, então o número 1, feito! Segundo, encontre um clássico. Tá aqui então a Tale of Two Cities, do Charles Dickens, é um clássico. Terceiro, encontre um livro com uma chave na capa. Bom, não é uma chave, mas pelo menos é um cadeadinho, ó, tem um lugar aqui para colocar a chave. Vocês aceitam? Eu não achei nenhum livro com chave na capa. Acho que eu não tenho nenhum. Bom, depois que eu encontrar, eu vou deixar a foto aqui na edição do vídeo. Número 4, encontrem na sua estante algo que não seja um livro. Isso é fácil. Só para vocês a minha bola 8, que eu ganhei do Beto. É, para quem não sabe, você faz uma pergunta, chacoalha a bola, e aí vai dar a resposta aqui. Ela funciona quando ela quer, viu? Mas enfim, aparece a respostinha aqui, é porque eu não fiz nenhuma pergunta, né? Enfim, depois eu mostro para vocês como funciona, isso aqui é legal. Encontre o livro mais velho da sua estante. Vixi! Vai, dessa vez eu obedeci aqui a estante. Então o meu livro mais velho que tem lá é o meu Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. Esse livro aqui foi comprado em 97, se eu não me engano, ou 96, tá? É 96. Então, tá, essa aqui é a minha edição bonita, gordinha, tá? Da Martins Fontes, antes de sair os filmes e eles estragaram as edições dos Senhor dos Anéis. Mas enfim, essa edição aqui é muito legal. É o meu livro mais antigo da estante. Encontre o livro com uma garota na capa. Serviana Bolena? Não, não deixe de ser uma garota. Encontre o livro que tem um animal na capa. Bom, tá aqui o meu Call of the Wild. Tem um cachorrinho, um husky siberiano na capa. Número 8. Encontre o livro com um protagonista masculino. Crime e Castigo, Raskolnikov, sensacional. Número 9. Encontre um livro com apenas letras na capa. Seriously? Tá aqui. No One Belongs Here More Than You, da Miranda July ou Julie. Já ouvi das duas formas, não sei qual é a certa. Só letras na capa. Número 10. Encontre um livro com ilustrações. Tá aqui o meu Alice no País das Maravilhas. Edição comentada e poda ilustrada, né? Com as ilustrações originais do livro. Certo? Tá bem. Número 8. Encontre um livro com letras douradas. Letras douradas? Tá aqui. A lombada desse meu livro de Edgar Allan Poe. Complete Illustrated Stories. Pra lombada, mas servem, né? Encontre um diário. Real ou ficção? Um diário. Um diário. Tá aqui. Esse livro lindo. Diário de Silva Plath. Número 13. Encontre um livro escrito por alguém com um nome comum. O que é com um nome comum? Ah, eu não fui muito criativa, não. Eu peguei esse aqui do Breve História de Quase Tudo do Bill Bryson, porque Bill é um nome muito comum lá fora, né? O Bill é o apelidinho de William e William é um nome muito comum. E Bill é um apelido talvez até mais comum ainda. E aí, Bill? O que é mais? Número 14. Encontre um livro que tem um close-up. Um close-up? Serve esse livro aqui da Marilyn, ó. Um close-up, né? Uma foto bem de perto do rosto dela. Número 15. Encontre um livro na sua estante em que a história se passa no período mais remoto. No período mais remoto. Bom, tem aqui A Senhora de Avalon, que é um livro que se passa muito antes do cristianismo, né? Então, talvez esse aqui seja o livro que se passa na história mais remota que eu tenho aqui. Aí vai ficar esse aqui mesmo. Encontre um livro hardcover sem jacket. E não vale tirar a jacket. Tá aqui o meu Moby Dick, do meu Viu. Ele é hardcover, mas ele não tem jacket. Certo? O que mais? Encontre um livro turquesa. Um livro turquesa? Aproveitar que eu tô com a pete na mão aqui e vou ver que cor é turquesa. Não, tá aqui a cor. Essa é a cor turquesa. Ah, então, se isso aqui é turquesa... O Fault in Our Stars aqui, tá? Enfim. Encontre um livro com estrelas na capa. Ah, tava quase desistindo. Aqui, ó. Persepolis. Tem umas estrelitas. E tem aqui na lombada também. E por último, eu encontro um livro que não seja do gênero YA. Poxa, é a coisa mais fácil do mundo, hein? Qual? Peraí lá, eu peguei o primeiro aqui, que é o Morro dos Veintes Suivantes. Não é, não tem nada a ver com a EA. Muito bem. Bom, acho que é isso, então. Acho que eu cumpri o desafio. Como ninguém me tagueou, também não vou taguear ninguém. Quem estiver vendo esse vídeo aí, sinta-se tagueado. Faça o vídeo, fique à vontade. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Não esquece de compartilhar com os amiguinhos. Beijo pra todo mundo. Até mais.